O senador Eduardo Girão, em vídeo transmitido pelas redes sociais, comentou a repercussão do escândalo dos Twitter Files Brasil, comentando que até mesmo o Congresso americano pediu informações sobre as ordens do ministro Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral para o X, antigo Twitter, para censurar e perseguir opositores do governo Lula. Eduardo Girão apontou, a coisa começou a virar, o mundo começou a olhar para o que está acontecendo no Brasil, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, valeu os parlamentares, inclusive eu, irem a outros países denunciar o que está acontecendo, mas acho que o ponto de inflexão foi o proprietário do X, Elon Musk, revelar as pressões que recebeu, inclusive para que mentisse. Que o Twitter, na época, mentisse, dizendo que era ele que estava fazendo isso e não o judiciário. Pressão do Supremo. E isso é muito preocupante, essa pressão dos tribunais superiores. O senador comentou que o jornal Wall Street Journal se manifestou, mostrando que o Brasil não tem um judiciário independente e que até mesmo veículos da velha imprensa brasileira se manifestaram. Ao divulgar o vídeo, o senador Eduardo Girão disse Atenção! Enquanto até o Congresso americano quer saber sobre censura ou X pelo TSE, movimentos estranhos ocorrem no Senado. Estamos aqui a postos para uma sessão temática extraordinária marcada sobre a PEC antidrogas no plenário do Senado, às vésperas de uma votação de interesse da sociedade brasileira. Já tínhamos debatido exaustivamente tal assunto, tanto no próprio plenário quanto nas comissões, mas a audiência ocorrerá às 14 e achei estranho tal movimento pedido pelo senador Jacques Wagner, líder do governo Lula. Ao mesmo tempo, tomamos conhecimento de que a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, colocou na pauta de quarta-feira, depois de manhã, o PL que libera cassinos no Brasil. Já não basta o estrago que já estão fazendo no esporte e na saúde mental e financeira da população pela legalização das bets e cassinos online no ano passado, ainda querem priorizar os físicos. Algo está muito errado e precisamos contatar nossos representantes na Casa Revisora da República com urgência. Tudo isso acontece enquanto o mundo está voltado para a censura, provocada por uma brutal ditadura da toga vigente em nosso país. Além de editoriais de jornais do Brasil e de fora do país, o Congresso americano aciona o X, antigo Twitter, sobre as denúncias de arbítrios pela dupla TSE e STF à empresa americana. Até o ministro Alexandre de Moraes já teria sido oficiado a respeito. Continuemos em oração, mas também agindo no limite de nossas forças, em defesa de nossa carta magna tão violada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitá-la. Paz e bem.